Uma das complicações da Covid é a fibrose pulmonar. Sem os pulmões funcionando direitinho, você não consegue captar oxigênio. E todas as suas células dependem de oxigênio. Então, o ácido palmítico está presente em alimentos com muita gordura saturada. Carnes vermelhas, salame, salsicha, presunto, alimentos industrializados, cheios de gordura, como sorvetes, os doces também. E, além disso, o nosso corpo também produz ácido palmítico. Principalmente se você está comendo muita carne vermelha, muito leite gordo, muito queijo gordo e também muito açúcar. Tudo que a gente consome a mais em termos de energia, inclusive açúcar, pão em excesso, macarrão em excesso, pizza em excesso, vai ser transformado em gordura. E é muito fácil para o corpo produzir ácido palmítico, que vai, então, aumentar o risco de fibrose pulmonar em pacientes infectados pelo Covid. Pacientes diabéticos têm que ter muita atenção, porque a hiperglicemia, essa quantidade exagerada de açúcar no sangue, vai favorecer a produção de ácido palmítico. Então, se a pessoa quer adotar uma dieta com menos carboidratos, não é aumentando carne, não é aumentando presunto, mas alimentos que contenham gorduras boas, como azeite, como açaí, como abacate, castanhas, sementes. Então, consulte um nutricionista para que você tenha um cardápio mais balanceado, mais colorido, mais anti-inflamatório. Não esqueça de dormir bem, de ter estratégias para combate ao estresse, como yoga, como meditação, e também de praticar atividade física.